Você tem um cliente que está super interessado, mas mania de brasileiro. Quanto custa? O brasileiro sempre pergunta quanto custa a gente saber mesmo qual o benefício, qual as vantagens, ou do que daquilo. Às vezes a pessoa pergunta quanto custa só por curiosidade e não sabe. E você sempre dá aquela gaguejada. E você não quer mais dar essa gaguejada. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama de Gesso. Há mais de 13 anos me estada com o seu aceco. Toda hora me inovando, estudando, não é à toa que eu estou nesse momento aqui em Delray Beach, na região de Miami, exatamente. Estou aqui pela região visitando obras de steel frame como essa, que está pronta há mais de um ano e meio, com uma fachada Eifes maravilhosa. Falando de Eifes, vou puxar o gancho para te explicar um pouquinho sobre precificação. O brasileiro tem maneiro de perguntar preço e ele sempre vai perguntar. E o que você pode trabalhar com ele? Uma das grandes vantagens do steel frame é, depende. Uma obra de steel frame pode custar R$1.000,00 por metro quadrado, material mão de obra toda pronta, ou pode custar R$3.000,00. Depende muito. E por que que tem essa variação e é importante você saber sobre essa variação para conseguir conversar com o seu cliente e explicar para ele sobre as vantagens e desvantagens. No steel frame, a gente tem a estrutura de aço. Estrutura de aço vai ser sempre a mesma. Independente de ser baixo, médio ou alto padrão. Estrutura de aço é o sistema estrutural. Isso você sempre vai ter. Agora, o que que vai mudar? É a composição dos fechamentos do sistema. A gente tem vários tipos de composição para fechamento de parede. Por exemplo, você sabe que só de placa de gesso acartonado, que é o que a gente usa no fechamento externo, a gente tem mais de 20 tipos de placa? É uma loucura. É muita, muita, muita placa, muita opção. Fora que ainda você pode trabalhar com placa dupla, simples, às vezes tripla. Imagina, três placas em uma parede. Tudo isso dá a variação no sistema. Agora, falando um pouco de fachada. A gente tem três opções que a gente pode usar na fachada. A gente tem a placa cementícia, a gente tem a placa USB, que a gente usa em composição com a cementícia, por exemplo. E a gente tem a grande novidade no mercado, que é a placa de gesso com fibra de vidro. Além desses três tipos de composição que você pode trabalhar, você tem o quê? Os cinco tipos de acabamento. Surreal, né? Por exemplo, tem os acabamentos mais baratinhos, que é tipo o tratamento de junta aparente. Ou então a gente tem aqueles tratamentos mais complexos. Por exemplo, o sistema Eifes, que é um acabamento maravilhoso. E cara, sua obra dura muito tempo. A obra que eu tenho aqui atrás, ela é toda feita com Eifes. E além de ser Eifes, você ainda tem níveis de qualidade de Eifes. Esse Eifes daqui foi feito com o material da Stoke, que é o melhor fabricante que tem de acabamento. Não é o mais barato, mas é o melhor de todos. Eles te dão garantias absurdas. Essa obra que tá pronta há um ano e meio. É um ano e meio, tipo assim, parece que acabou de ser pintada. Isso é muito importante pra você. Quando você for falar de preço, fala pro seu cliente. Olha, eu vou fazer o preço que você puder pagar. O que você pode pagar, eu vou trabalhar e vou te entregar. Agora, os níveis e os desempenhos vão estar sempre variando do quanto você pode pagar. Se você puder pagar mais, eu vou fazer pra você uma obra que vai durar pra sempre. E vai ter, tipo assim, 15 anos de garantia sem manutenção. Agora, se você puder pagar menos, a gente vai trabalhar com sistemas mais simples, que vai ter que ter uma manutenção mais imediata, que não vai ter um índice de desempenho acústico tão superior, que não vai ter um desempenho térmico tão superior, mas é acessível pra você. Então, sempre é muito importante. Quando as pessoas perguntarem preço, depende. E diga esse range, né? O range que você tem dos R$1.000, que pode ser construído R$5.000, um metro quadrado, a R$3.000, que você vai ter sistemas muito superiores. Outra dica muito importante que eu vou dar pra você agora, nesse momento. Pega e se inscreve aqui debaixo, na minha lista do WhatsApp, o WhatsApp da Dama. Tem um link aqui embaixo. Você clica, vai me mandar um oi, você vai salvar meu número. Salve meu número, porque só assim você recebe mensagens. E fica ligado, porque lá eu mando diversas notícias, novidades e até coisas novas que eu tô vendo aqui mesmo nos Estados Unidos. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí